Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando a introdução do vlog, que eu acho que eu não gravei. Espero que vocês gostem do vídeo. Pessoal, aí acabamos de voltar do mercado, né? E dessa vez fizemos compra no mercado brasileiro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem de queijo. Aí eu peguei esse... O pack é o todinho. Tem um pacote de presunto. Esse pote é de... É mousse, né? Mousse de chocolate. Engraçado. Já cortado. Tem várias coisas, né? Tem esse pão doce. Tem paçoquinha, aquela coberta de chocolate. Aí tem macabã. Tem esse polvilho. Nossa, que eu adoro esse biscoito de polvilho. Tem farocinha com creano. Aqui tem dois fatias de pão baguete. Bananas salgadas também, que você acha que é risoles, uma coxinha e o quê? Uma coxinha, que eu tenho isso, que eu vou fazer gelatina colorida, né? A gelatina já tá pronta. Eu volto fazer aquele creme branco, né? Aí, enquanto isso, eu vou comer uma coxinha. Tá daqui maço. Hum! Muito bom. Pessoal, eu parei um pouquinho aqui, porque eu tô gravando vídeo, né? Pra outra plataforma e experimentar esse chocolate, esse bombom aqui, né? Do Snoopy. Tem um que eu já experimentei, que eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Meu caderno era um bichinho, bem bonitinho. É de soda, mas é bem gostoso. Soda e limão. Bem gostoso. Aqui é tudo creme, né? É que tem bolo, chantilly. Muito bom. Super aprovado. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já cheguei em casa. Eu tô tomando café da tarde. E aqui seria, acho que é pão doce que fala? Pão com creme? Que a gente comprou ontem na loja brasileira, né? E eu vou tomar um cafezinho quentinho, que tá bem frio. Então, então, daqui maço. Tem uma coisa que eu sou apaixonada. Apaixonada seria esse daqui, ó. Adoro polvilho. Descoito de polvilho. Vocês gostam também? Pessoal, já cheguei do trabalho. E hoje eu vou comer uma comida diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser essa pizza, só que eu vou rechear ela com mais queijo, presunto. Aqui eu só joguei o restinho de presunto e queijo que tinha em cima. Que quer dizer que tinha na geladeira, né? Mas ficou assim, ó. Itadakimasu. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje tá um tempo tão bom lá fora. Tá bem quente. 23 graus, tá marcando no carro. E eu vou remover os alongamentos. Ficou linda, né? Eu vou virar a câmera pra mostrar a mulher pra vocês. E só. Eu vou remover esses alongamentos. Porque agora, sabe? Acho que é fase também, né? Que eu tô querendo deixar minhas unhas naturais. E tem uns esmaltes, né? Que eu ganhei. E eu tava querendo usar esses esmaltes também, sabe? Eu mesma fazer minhas próprias unhas. Aí mais pra frente, acho que eu volto com os alongamentos. Mas por enquanto, eu vou finalizar os alongamentos, né? Aí depois eu volto. Pessoal, eu acabei de chegar no mercado. Que eu tirei o alongamento hoje, né? Que eu falei pra vocês. Que eu tenho um esmalte normal, né? Que eu tinha ganhado a minha amiga. Então, eu queria usar esses também, né? E fora que, acho que é fase, né? Tem momentos que eu quero deixar a unha comprida. Tem momentos que eu quero deixar a unha mais curta. Agora eu tô numa fase que eu quero deixar a unha mais curta. Eu quero deixar mais... Gente, a televisão tá ligada, tá? Aí eu tô numa fase, assim, que eu quero deixar a unha mais curta. E usar esmalte, né? Que eu tenho em casa. Aí era isso. Pessoal, e agora já é quase 11 da noite. Eu tô aqui comendo o meu bolinho. Que eu tinha feito naquela maquininha do capô cooker. Aí eu fiz de três recheios. Fiz de abacaxi, de blueberry. E com gotas de chocolate. Os outros eu já tinha comido, sabe, pessoal? Eu experimentei já o de laranja. De laranja, não. De abacaxi e de blueberry. E agora eu tô comendo chocolate. Muito bom. Pessoal, e agora é 1h24 da tarde. Eu não almocei ainda. Coloquei arroz pra cozinhar. Mas eu tô morrendo de fome. E aí eu vou comer esse lanche aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse lanche que eu tinha preparado de manhã, né? Aí aqui é pão com queijo, presunto, tomate e alface. Bastante alface. Comer um capô... Um capô que? Que é muffin? Aquele de gotas de chocolate. Esse daqui já é o último. Eu esquentei o copo de leite. Bem quentinho. Que tá sentindo bem frio agora. Tava esquentando, mas hoje tá friozinho. Acho que é por causa do tempo que tá chuvoso, né? Então eu vou comer aqui e mais tarde eu falo com vocês. Pessoal, eu já tô comendo aqui meu hambúrguer. Esse hambúrguer é diferente. Eu coloquei um marshmallow, aquele cogumelo branquinho, né? Dentro. E por cima eu joguei o queijo, né? E eu tô comendo já aqui. Vocês gostam de hambúrguer também? Depois uma saladinha, arroz, né? Itadakimasu! E nossa, hoje tá bem quente. Eu tinha passado numa farmácia. Fiz umas comprinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei esse cup of lemon. Na farmácia mesmo. Esse cup of lemon de frutos do mar. Comprei esse lanche de camarão. Com ovo e camarão, né? Peguei uma coquinha. Molho de tomate. Já vem com carne moída, né? Isso aqui é uma batata frita. Peguei cafezinho. Tinha um de... Esses lencinhos de papel, né? As comprinhas foram essas. Bom dia, pessoal. E hoje é domingo. Aí é nove horas agora. Eu vou tomar um café da manhã e vou mostrar pra vocês. Olha que tem dois ovos mexidos. Porque, na verdade, eu não mexi muito porque foi fazer outras coisas, né? Ficou assim. Aí tem uns presuntinhos. Esse daqui seria os... Uma finca, porque aqui eu fiz ontem. Esse chocolate é a Nutella, né? Que tinha sobrada. Esse daqui eu coloquei no meio. Depois eu tampei com mais massa, né? E seria esse daqui no café da manhã de hoje. E preparei um cafezinho também. E tá daqui mais. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês os finalizados que acumulou mais uma vez. Desculpa o barulho. É, se você estiver escutando o barulho de exaustor, né? Que tá ligado agora. Tem vários produtinhos. Tem até esse produtinho aqui, pessoal, que eu comprei no Donk. Que ele é pra... Vamos falar. Não sei como que fala esse daqui. Seria pra... Você coloca no sapato. Por exemplo, você tirou o sapato e você coloca, né? Seria um deodorizador. Não sei como que fala esse produtinho aqui. Eu gostei do Donk. Ele é bem prático, pessoal. É só tirar a tampa. Aí, de ponta cabeça mesmo, você aperta. Aí, ela já sai, né? O produto igual tá aqui no desenho. Muito bom. Eu gostei. Tem esse produtinho aqui que seria pra... Como que eu posso falar? É... Demaquilante, né? Tá marcado aqui meio cotoshi, né? Que pode usar com as mãos molhadas. Mas eu... É... Eu procurava sempre utilizar com as mãos secas, né? Porque acho que tava limpando bem melhor do que tá com as mãos molhadas. Aí, esse produtinho aqui, ele sai em creme. Muito bom também. Ele não deixa a pele repuxando e limpa bem a pele aqui na área dos olhos também, né? Gostei bastante, né? Tem esse produtinho aqui da Scala que tá até descascado aqui já, né? É um desodorante do Brasil e que cheiroso. Meu Deus. Que cheirosíssimo. Adorei esse produtinho aqui. Super, super cheiroso. Tem esse outro desodorante aqui. Esse daqui já é do Japão, né? Da 8x4 floral. Muito bom também isso aqui. Só que o cheirinho eu prefiro esse outro do Brasil, né? Mas esse daqui também é muito bom. É pequenininho, né? Cabe em qualquer lugar. Gostei bastante. Outra é esse produtinho. Essa latinha aqui da Nivea, né? Nossa, gente. Adoro... Nossa. Não sei nem te dizer o meu amor pelos produtinhos da Nivea. Adoro. Tem esse aqui em tubinho que eu tô usando agora, né? Mas esse daqui é maravilhoso. Além de ter uma embalagem bem linda, né, pessoal? Gosto bastante. Adoro o cheirinho da Nivea. Da Dove também. Finalizei esse produtinho aqui da Johnson. Que esse daqui é Peach & Apricoto. Não sei como que fala essa fruta aqui, ó. Apricoto. Mas eu gostei bastante também. Ela é bem acessível, bem baratinho. Hidrata super bem a pele. Deixa cheirosa a pele. Gostei bastante. E o outro, pessoal. Esse produtinho aqui. T3. Não sei como que fala. Esse produtinho aqui. Eu passava antes da loção, né? Seria isso? Que faz tempo que eu deixei guardado. Uma... Cera. Uma... Cera. Não sei como que eu posso falar. Mas eu passava antes da loção, né? Muito bom também. Tem um cheirinho. Pra mim lembra mais, assim, natureza, assim. Gostei bastante também. Os produtinhos foram esses, pessoal. E vocês gostam também de variar produtos? Por exemplo, eu agora tô usando... Finalizei esse desodorante. Eu tenho que finalizar esse, né? Vou finalizar esse produtinho aqui. Aí, protetor solar, tô usando esse, né? E esse daqui ainda tá cheio. Mas, por exemplo, o... Ah, não me esqueci a palavra. O hidratante corporal. Eu tô usando esse daqui, ó. É da mesma marca, da Johnson, né? Só que esse daqui, ele é grandão. Ele é pump, assim, bem prático. Ele tem quanto? Não sei quanto que tem de produto aqui. Mas ele é um potão grandão. A 500ml. A diferença de tamanho. Os dois comprei no Donkey, né? Finalizei esse. Agora eu tô usando esse. Esse daqui, além de hidratar bem a pele, Ele tem um cheirinho, assim, que pra mim, né? Dá um frescor. Não sei como que eu posso dizer, mas... Eu gosto bastante desse produtinho. Ainda mais agora que tá esquentando bastante, né? Então, era isso, pessoal. Esses produtinhos finalizados, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu já vou finalizando o vídeo por aqui, né? Muito obrigada por tudo, pessoal. Desejo a vocês um belo dia, Tarde ou noite muito abençoado. Com muita saúde, muita paz, Muita amor, muita alegria na vida de todos vocês. Muito obrigada por tudo. Fique com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.